Estamos com o último bloco do Clube da Bola, hoje o tempo voou, um programa diferente em razão do horário eleitoral gratuito. Vamos para Chapecó, considerações finais de Sérgio Badá, Chapecoense e Palmeiras, tem abraço. Tem 30 segundos, Badá, para essas considerações finais. Vamos lá, amanhã às 7 da noite, esperando a reação da Chapecoense contra um time quase que reserva do Palmeiras, né? A responsabilidade do Verdão é muito grande. Um abraço para a dona Eva Disner e seu filho Vanderlei lá em Navegantes, nos acompanhando. Lá em Balneário Camboriú, minha querida amiga Gisele, aqui em Chapecó, o Hélio Francisco Dutra e todo mundo que está, o Chico da Saúde, né? Também está nos acompanhando, o Jonathan Silvestre, nosso amigo Canella. Então, a todos um abraço, grande abraço e até semana que vem. Chapecó, valeu Badá, de Chapecó a gente vai para Joinville, considerações finais de Dr. Juca Miguel. Grande abraço, Mancha, para vocês só. Ó, frisando que ontem o Joinville Futsal pela Liga Nacional empatou com o Tubarão em 3x3 e segue na briga por se manter nas primeiras posições. Um abraço a todos do Clube da Bola, hoje o tempo está estourado, na semana que vem a gente fala mais. Valeu, Mancha. Valeu, Juca, brigadão, realmente o tempo deu uma estouradinha. Fábio Machado, considerações finais antes do abraço, daqui a pouco tem clássico. É, daqui a pouco tem clássico, mas só dar um abraço rapidinho. Paulo Rosário, lá de Balneário Camboriú, que assiste todos os programas. Perdi até aqui. Bom, sobre o clássico, Mancha, é muito abraço, viu, galera? Hoje o programa foi mais curto. Sobre o clássico é isso, a gente vai esperar que realmente seja o clássico da paz. Até porque, Mancha, nós temos um detalhe seguinte, a vida continua amanhã. E continua também para os dois clubes que na terça-feira tem rodada completa. Então, assim, claro que quem perder o clássico vai ter uma obrigação maior de ter uma reação imediata. E quem vencer fica numa situação melhor, né? Tem aquela moral de ter vencido o clássico. Mas independente disso, é que tenhamos, sim, um bom clássico, tecnicamente, que a gente possa, na segunda-feira, mostrar os gols, mostrar aberto os lances. É esse o nosso desejo. Deixa eu só pegar aqui o pessoal do abraço, então a gente fica bravo. Marcelo Lemos de Lages, Marinete Anjos da Silva, Denis Apacheco, lá de Palhoça, Jairo Bianchini, está dizendo que hoje é tudo azul, e Chico Campos, para a raça alvinegra e a Havaiana. Chico Vilmo Davi e Vida Léo. Tudo amigo, tudo ligado. Olha, o meu abraço vai para o Toninho Schmitz do Campeche, meu primo, havaiano. Nasceu no dia que o Havaí faz aniversário, então hoje a gente está comemorando duplamente. Um abração, Toninho, e até semana que vem. De tudo certo no clássico, clássico da paz, que a disputa seja só dentro de campo. Um abraço e sábado que vem a gente volta com o Clube da Bola. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho